Fala galera, beleza? Mais um vídeo do Bom Vídeo pra vocês e hoje aqui galera nós vamos atacar de tanques, granadeiros e médicos, foi pedido aí nos comentários e hoje a gente vem trazer, né? E nós temos aqui 3 salves hoje galera, nós temos aqui o Jorge Emílio, um salve pra você, pela da FT Lusitanos, o Matheus Soares e o João Tutorial, um salve salve aí pra vocês. E aqui galera, vamos lá, né? Primeiramente quero mostrar pra vocês essa FT aqui galera, tô aqui lela hoje, tô com mil medalhas, o outro tá com mil e doze, mil e doze. Christopher, já vou passar pra você cara, se esperte aí, porque eu tô cheio de milha no meu mapa. E aqui galera, essa FT tá precisando de gente, tá com dezesseis e vinte e cinco galera, porque eu vou embora, né? Então quem quiser entrar, requisito de quinhentas medalhas de Brothers BR, beleza? E olha só galera, eles com esse tanque, quando a gente fecharam aqui a operação ignição, né? Então, se você quiser vir pra cá, venha, venha que daí o pessoal que vai abrir Foxtrot, Fortaleza e assim por diante, né? Então, contamos com a sua presença aqui na FT, beleza? Então lembrando aí, ó, The Brothers BR, tá aí, pega a tag, copia, cola e vamos lá, venha pra cá. Qualquer um pode entrar acima de quinhentas medalhas. Aqui então galera, vamos lá então, soltar a nossa tropa aqui pra atacar, né? Então vamos tocar aqui, carregar, vamos trocar aqui, dois granadeiros, dois barquinhos de granadeiros. O legal galera, de que você atacar com os granadeiros, que você não precisa se preocupar com as minas. Elas ficam na frente, as granadas vão tirando essas minas. Então é muito importante você utilizar essa estratégia aqui. A Camila, né? A Cacau, que ela gosta muito de utilizar essa estratégia, principalmente pra limpar marco. Hoje nós estamos aqui com o Dr. T, né? Dr. T começando aqui na fase 1, galera. Vamos aqui, soltar aqui os granadeiros, soltar os tanques. Cara, eu vim com a Brick, mas não é a Brick não, galera. É, vocês vão utilizar a Avery Spark. Eu já já vou trocar ela, porque essa aqui é meio maluca essa fiada mãe, galera. Olha aí, nós temos aqui um lança-foguete, coitadito dele, né? Vai levar, tá colado aí, já que antes estão se dividindo, indo pra lá, indo pra cá. Então vamos sinalizar e alguém não sobrou nada. Sinalizado aí, galera. Pronto. Agora nós vamos aqui pra segunda fase, né? Mas antes da ir pra segunda fase, vamos trocar aqui a Brick, a Avery Spark ainda. O controle universal. Qualquer controle universal. Porque se eu utilizar a legião de criaturas, vai ser um problemático. Porque as granadas vão matar as criaturas, né? Então, aí pelo menos eu tenho aquela habilidade que eu posso usar ela a qualquer momento. Beleza? Então aqui, vamos lá. Vamos soltar aqui a tropa. Aqui nós só... Essas fazezinhas aqui no início, pra quem é full, já tá careca de saber que tá pra destruir aí na barragem, né? E outra, se você colocar granadeiros, galera, no seu mix aqui, né? Junto com os tanques, você acaba economizando energia no terceiro a tropa. Porque cada tanque, ele gasta 3 de energia pra descer, galera. Então, é menos energia que você acaba aí utilizando pra descer a tropa dentro da ilha do cara que você tá buscando, ok? Vamos lá. Então aqui, galera, cards de tropas. Tem aí na descrição do vídeo. Vai lá, baixa ele. Porque nos cards de tropas, galera, vocês vão ter acesso quais as armas que são perigosas para tanques. Tá? Então, dá uma olhadinha aí e vocês vão ver. E principalmente são canhão e canhão bull. Por isso que eu já tô atirando aqui, galera. Ah, não... Eu não ter problema, ok? Ó, vou soltar aqui os tanques. Vou soltar aqui agora o restante da tropa. E subindo a montanha sem fazer manha, né? Galera, ataque com tanques não é um ataque de rapidez. Não é igual guerreiro, não é igual fuzileiro de frutas, não é igual peso pesado de frutas. E não são ataques, assim, diretos. Você vai muito rápido para o QG. Você tem que ir pelas beiradas juntando o recurso, né? Conforme você vai juntando o recurso. O recurso que eu falo é você destruindo as construções e pegando energia, galera. Aí, conforme você vai pegando energia, você vai jogando a barragem. Do canhão ou no canhão bull. Galera, perguntou aqui. É por causa que eu reinstalei de volta toda essa bagaça aqui. E ficou show de bola esse Blue Stacks agora, galera. Ficou muito bom. Agora o zoom... Ó, 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 ó. O zoom ficou filé do boi. Então, vamos aqui, ó. Vamos tirar aqui, ó. Né? Canhão. Um, né? Agora vamos tirar aqui os canhão. Beleza? Mais uma bombinha ali. Agora vamos soltar aqui. Ah, é. Vamos soltar aqui. Opa! É aí, ó. Então, começando aqui, ó. Já a limpeza ali. Vamos tirar aqui, ó. Esse choque. E vamos fazer limpeza em tudo, galera. Vamos destruir tudo isso aqui. O que é legal? Os médicos, eles vão curando ali, galera. Como vocês estão vendo. Vai curando a troca. Não precisa se preocupar. Então, essa frinquete também vai jogando ali. Né? Foguetes. Então, é muito legal você utilizar essa estratégia aqui. Se você... E os treinadeiros, eles vão indo atrás. Olha lá, galera. Olha lá. O que é a flor? O que é o Beleleu? Sobrou aqui. Um loto de energia. Vamos lá. Na raixa. Fase 4. Aí, finalizada. Agora nós vamos lá pra fase 3. Será que vamos conseguir aqui, sem utilizar a pó, galera, finalizar as 7 fases? Vamos saber. Vamos saber daqui poquito. Ó, daqui poquito, galera. Então, temos aqui. E temos aqui, ó. Né? Então, aqui nós vamos tirar aqui esse canhão. Com o canhão pulo. E... Beleza. Olha aí, ó. Sobrou um lá, galera, mas não tem problema, não. A vantagem que eu falei pra vocês, ó. Vai destruindo e pegando energia. Pra você poder destruir as outras armas que você vai precisar. Lança-chamas não alcança a sua tropa. Legal. Até aqui, beleza. Lança-choque, ele começa a atrapalhar de uma forma complicada. Então, você pode tirar ele também. Não é uma arma assim que você... É obrigatório tirar ele. Mas você, que puder, tiver a chance de tirar. Ok? Aqui vocês já estão vendo. Né? Já tá tirando ali a torre. Tá tirando ali as metralhadoras. Sobrou ainda aquele canhão lá em cima vivo. Pronto. Já matamos ele também. Aqui, galera, eu tô deixando a tropa se conversar. E pra... Vai fazer uma limpeza aqui. Por isso, perfeito. Mas eu já poderia, se fosse uma ponta mais fraca, eu já posicionar desse lado de cá. E... E... Focar somente no FG, ok? Então aqui, no caso, não vamos sentir isso. Vamos lá. Não é se vai dar tempo. Vai atacar. Isso. Agora a torre começa a ajudar a gente também a causar dano aí no que a gente... Bora! Foi finalizado aí. Granadeiros é muito top de última... Vamos lá. Fase 6 agora. Ó. Tá vendo que tem um monte de granadinha? Ó. Monte, galera. Um monte de granada. Temos um choque ali também. Temos um canhão boom aqui. Né? Então... O choque e o canhão boom é os primeiros que vamos ter que tirar, galera. Desse lado aqui e aqui. O choque alcança na praia. Vamos lá. Vamos tirar aqui o choque. Vamos tirar aqui esse... O resto depois a gente se vira. Tem um monte ali em cima, né? Pra gente se preocupar. Viramos ali. Até por sinal. Eu vou soltar a tropa desse lado aqui, galera. Porque tem duas torres aqui também, ó. Vocês podem ver. Essas torres já estão querendo já encher o... O bar aqui. Agora juntou a tropa. Agora sim, galera. Agora já era. Tropa junta é tropa corte. Eu sempre falo isso pra vocês. Aqui eu utilizei um pouquinho do choque ali. Os médicos já estão curando os tanques que levaram o maior dano. E o que que eu vou focar aqui, galera? Vou focar nos canhão boom, cara. Os canhão boom aqui que é o meu problema. Os canhão ainda não é problema, galera. Como eu falei pra vocês, ó. Eu poderia ir lá pra cima direto? Poderia, galera. Mas vai pelas beiradas. Vai juntando recurso. Vai juntando energia. Aí você vai jogando barragem. Vai jogando bomba nas armas que você precisa ter. Não deixe a tropa se dispersar, galera. Não deixe a tropa ir sozinha para os lados. Então daí você perde o controle. E aí a sua tropa acaba morrendo. Vamos jogar um choquezinho aqui pra segurar aqui a imensa choque. Aqui, né? Vamos jogar mais uma barragem. Pra causar um dano ali. Até tiramos o canhão boom. Tiramos o outro ali também. Ó, galera. Agora tá chegando a chance desses daqui, ó. Agora vamos jogar aqui um choquezinho. E agora, olha as minas. As minas foram todas pro galeléu, galera. Você não precisa se preocupar com as minas. E aqui, agora eu vou jogar mais um choque. Ó, não foi um choque. Eita jaja. Mas aqui, agora eu vou jogar o controle universal. Isso, meu filho. Agora ele nos ajuda a destruir aí o QG. Então, pra você ver que é bem interessante você atacar. Você não... É uma tropa que você demora um pouquinho mais pra atacar. Mas você acaba utilizando todo o recurso que você acaba juntando. O recurso que eu falo aqui é as energias, ok? Aqui, galera, nós temos um canhão na frente. Nós temos um canhão boom atrás. Logo atrás aqui esse canhão boom. Então, esse canhão boom é o primeiro que vai na nossa lista aqui, galera. Vamos detonar ele. Aí, esse canhão boom aqui tá forte, hein? Olha o quanto eu tô utilizando pra ele, galera. Agora vamos soltar a nossa tropa aqui. E aí, focando aqui. Olha lá. Vou jogar um choque ali, porque o canhão ali já mirou. Lá, vamos lá. Pra esse canhão aí. Eu não vou mirar nele, não. Quero que ele... Pela, galera. Beleza. Eu acho que o canhão... O tanque meu já foi pro Beleleu, cara. Foi, foi. Não foi. Eu joguei um choque ali, galera. Já pra se virar um pouquinho mais. Agora eu vou puxar a tropa pra cá, galera. Eu vou puxar a tropa pra cá. Porque o lado de lá tá tropicado pra caramba. Aqueles dois lança-foguetes tão querendo... Mas aqui, vamos de boa, vamos subir na montanha devagarzinho. As metralhadoras nesse nível certo aqui. É chatas pra caramba. Então eu vou puxar aqui, ó. Todo mundo pra cá. Venha pra cá, meus tios. Tá longe aqui. Esse lança-choque aqui, galera. Vai já. Vai já agora. Beleleu. Aí vocês falam assim... É, mas por que que você... Não, 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 não. Por que, galera? É tal de canais curso. Tal de sai de energia. Agora, galera. Eu vou esperar aqui a oportunidade... Eu chegar próximo o suficiente... E eu jogar um hack lá naquele canhão-bum. Eu deixo aí a tropa. Mais um pouquinho. Olha lá. Ele caiu ruim e ele tem o câncer. Então, ó. Bora. Vai lá. É isso. Ah, daí a tropa tudo parou. Olha aí, mano. Eu não tenho energia pra recuar. Eu não tenho nada pra fazer aqui, galera. Oh, merda, tarraqueta! Não faço isso que eu fiz. Não faço isso que eu fiz. Eu mirei lá pra poder acertar. Realmente, pra acertar lá, galera. Mas daí eu acabei me ferrando ali. Porque a tropa ficou toda paradinha. Vamos proteger aqui os médicos. Porque os médicos estão quase indo pro Beleleu. Fiz errado aqui no Bada das Feias, galera. Não façam isso. Mas aqui, enfim. Vou acabar finalizando de qualquer forma. Não é lá. Essa torre ficou viva aqui embaixo. Poderia ter tirado ela também. Mas os granadeiros não morreram, galera. Eu perdi dois tanques na brincadeira aqui. Dois tanques. Somente isso. Então, pra vocês verem aí. Vale a pena você atacar. E os fãs médicos, né? E você atacar com essa tropa aqui. Que é muito tópica. Beleza? Então, vamos lá. Vamos usar uma ilhazinha aqui. Só pra gente... Ah, eu cortei. Foi pro Beleleu. Esse cara aqui é bom de atacar, não. Se o cara não for bom, não. Galera, três protótipos. Um deles é problemaço. Ah, rara? Você tá com muita energia. É, mano. Eu não vou atacar você, não. Vou atacar. É, porque eu tô com preguiça. Não quero gastar pão. Vê esse aqui. Esse nível aqui em cima, galera. É tudo composto de uma mãe, cara. Porque eles... Fizem o estátua de defesa a rodo aqui. Tanto que eu tô levando um monte de invasão. Ganhando a perdição. Ha! Agora sim, galera. Agora ficou beleza. Agora ficou show de bola do jeito que o Alex gosta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Toca! Vamos lá. Galera, ganhando a perdição é uma das armas que você tem que tirar. É a primeira, cara. É a primeira. Então nós vamos tirar o canhão da perdição aqui. Vocês podem notar que tem muita mina, galera. Mina pra caramba. Vamos tirar. Ó, o canhão da perdição foi pro Beleléu. Vocês podem ver ali que eu tô deixando vivo a... Enquanto... Temos um canhão boom aqui na frente, galera. Vamos tirar esse canhão boom aqui também. Poderia ter defecido, né? Tudo bem. Tudo bem assim mesmo, galera. Vamos matar muito com o tanque. Daí acaba acontecendo isso. Olha lá. Agora tá vindo nossos amigos raio-laser. Precisa nem se preocupar, galera. Raio-laser é uma das coisas que se preocupar. Olha aí. As criaturas, galera. As criaturas, por mais que as granadas pegam ou não pegam, pegam ou não pegam, acabam não atrapalhando muito, tá? Olha só. Agora eu vou tirar esse canhão boom aqui. Olha só. Agora eu vou tirar esse canhão boom aqui. Olha só, galera. Eu tô levando uma sacola danada aqui. Ó, esse choque aqui, ele fica atrapalhando pra caramba, cara. Eu já vou tirar esse choque daqui. Tá, meu tanque vai pro berelhão, porque eu não sei jogar com o tanque. Acabou o tanque pro berelhão. Agora, galera, vamos jogar aqui, ó. Finalizador e vamos tirar logo esse canhão boom da liga, galera. Isso, garotinhos. Finalizador, galera, é muito importante que vocês precisarem, tá? Arrumar a tropa aqui, ó. Eu já vou direto em G, galera. Tô querendo me acertar, né? Tô querendo me acertar. Mas eu vou acertar o QG dele primeiro. Eu nem utilizei aqui o controle universal que poderia ter utilizado. Mas vocês falam assim, Alex, mas como que você foi? Ubi, caralho, esse ataque. Mas eu perdi só um tanque. Ah, não, perdi um tanque só. Pra nem defesa tinha. Galera, então é mais ou menos isso daí, né? Se você aprendeu alguma coisa, é legal. Se você não aprendeu, tá lascado. Porque o Alex aqui é muito pra caramba com o tanque. Mas o importante é que os granadeiros limpam a mina. Isso já tá escrito ali, ó. Tá na cara. Você não precisa se preocupar com as minas. Escolta criaturas ou algo parecido. E ainda, com a Air Force Park, fica melhor ainda. Beleza? Então, ficamos por aqui. Um abraço a todos. E... Pum! Tchau. Tchau.